Salve, salve, salve galerinha do canal EDSWR Brasil, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal que ajuda você a crescer diariamente, me chamo Edson e antes de tudo se inscreva no canal, se não é inscrito, deixa o like gostoso para ajudar o canal, compartilha o vídeo com o papai e a mamãe, primo, irmã, papagaio, cachorro, né, para ajudar o canal aí, e ativa o sininho para que o YouTube notifique vocês dos vídeos que saem diariamente, e no vídeo de hoje galerinha, vamos continuar aqui a série, ó, conhecendo as armas, né galerinha, aqui estou falando sobre armas, estamos aqui ainda nas armas tipo 2, armas leves tipo 2, vamos finalizar hoje as armas leves tipo 2, já conhecemos 3 delas, são 5, né, armas T2, são 5, vamos lá, conheci mais 2 delas galerinha, quero deixar um salve aí para a galera do canal, obrigado a todos aí, o canal está crescendo devagarzinho, só tenho a agradecer a vocês, beleza galerinha, obrigado é o mesmo, tamo junto, qualquer coisa aí, deixa nos comentários aí, sobre vídeos que vocês querem ver no canal, que assim que der, eu posto assim, com certeza aí, para ter as suas dúvidas, beleza galerinha, um salve também para a galerinha do meu clã, até coar, tamo junto galerinha aí, o clãzinho top, quem não tem clã aí, a descrição está no grupo, a descrição está aí nos comentários aí, do vídeo, então, é só, fala comigo aí no PV, né, nos comentários se quiser, eu sinal entro diretamente lá no clã, vamos lá, e estamos juntos, vamos jogar aí, se divertir, e fazer o clã crescer, beleza galerinha, então, é, vamos lá, nós conhecemos todas essas armas aqui, T1, né, nos outros vídeos, conhecemos a Magno, no vídeo passado, a Pinata, e a Baleste, a Galeste, vamos conhecer a Gust e a Sting, falar um pouquinho sobre a Gust, galerinha, a Gust, ela é uma arma, para curto, ela tem um alcance de 500 metros, mas é curto alcance, cara, para ela ser decente, um negócio decente, né, para dar dano, O dono dela é 1760 por tiro, por rodada, 500 metros ao alcance, a recarga de 9 segundos, capacidade de 5 rodadas, no caso é 1,5 segundos para recarregar, no caso ela pode recarregar atirando, a tira e ela recarrega, então ela vai durar 1,5 segundos por rodada, então ela vai durar 5 rodadas de 1760 por disparo contínuo, bem rápido, e é rápido o disparo dela, por isso que ela é bom de pé, de longe ela se espalha muito, tipo uma mini 12, Gostei uma arma de cinética leve, médio alcance, até 500 metros, com alcance ideal de 150 metros, tem uma contraparte alfibeta das armas pesadas, gun, squall, storm e thunder, gun, squall era dos titãs, e storm e thunder era dos robôs, Então ela é o mesmo estilo, dessas armas aí, o tiro dela né, tipo armação, disparo cinético aqui ó, dispara cabo cinético, manual, fogo direto, Sara vai disparar rapidamente toda a munição, e recarrega com outro disparo, sistema de armamento leve que acerta inimigos com uma carga de metralha, dano considerável e alcance por uma alta taxa de disparo, perigosa para qualquer oponente de combate próximo, exatamente, então, Muita galera se pode, tem muita gente que usa aí, já vi os caras usando a Revenant, duas dessas, como o Thunder, mas ela é boa, Tem robôs que tem quatro espaços, três espaços, menos três espaços, de armas leve, para usar, vou mostrar aí eles, ela performando a Elastin, né, Eu estou usando um robô modelo, o Blades, tem quatro armas, quatro espaços, de arma leve, então, eu estou usando ele, ele como robô espelho ali, Um modelo ali, para fazer os vídeos, então vocês vão ver como elas funcionam no vídeo, aqui é só a teoria, vocês vão ver na plataforma, né, Então, ela é boa contra escudos de energia, né, o Aegis, e boa contra escudos físicos, dá dano dobrado, né, Então, cara, ela é mesmo que ela, toda arma cinética, cara, ela é boa contra isso, né, contra esses escudos, Se você for tirar acima dos 150 metros, ela não vai causar o dano total ali, porque ela vai se espalhar muito, Belezinha, é, a vantagem dela, cara, que se você tiver, vamos supor, que tem um cara com escudo, como o Typhoon, Escudo a Aegis, ou qualquer outro, é, robô que tem escudo ali, proteção, você pode tirar até os 500, Que ela vai se espalhar melhor, né, que ela vai derrubar o escudo mais rápido possível, né, Que ela vai se espalhar, ficar ampla ali, então, vai pegar praticamente todos os danos no escudo, Então, é uma boa tática pra você usar, pra derrubar o escudo de longe com essa arma, Vamos falar os prós e os contras, né, as vantagens e as vantagens, Desculpa, As desvantagens dela é o seguinte, dando muito alto, Mentira, desvantagem não, as vantagens, desculpa, a vantagem dela é o seguinte, Dando muito alto, de curta distância, destrói escudos de energia facilmente, Pode causar dancínica significativa mesmo a distância, né, contra esses escudos, Dando dupla em escudos físicos, esse é uma das armas cinéticas com o terror do Shell e dos Arturs, Alto dano por tiro e bom resultado em cadência de tiro, Recarrega dano por espalho, distribuição mínima, E os contras dela, ineficaz em combate de médio, Avalcância, 400m ou mais, não pode penetrar nenhum escudo, As conchas ainda se espalham, embora a propagação ainda seja mínima, Então, resumindo, Avalcância pode penetrar nenhum escudo, mas destrói rapidamente qualquer escudo, Então, você pode ter certeza disso, vocês vão ver aí no vídeo, Se não lembro se tem alguma batalha com um robô de escudo, Mas, quem já usou, quem usa arma cinética sabe como é, né, O custo de atualização dela, para você deixar ela em nível 12, Mk1, é de 73 milhões e 940, Para deixar ela em Mk2, nível 12, 63 milhões e meio, Isso aqui sem nenhuma promoção agora, entendeu, Aqui é a Limp Sexo, se você for surpar, Com promoção fica menos aí, com certeza, Então, sim, ela pode ser feita, Não pode ser feita, desculpa, Ela só pode ser comprada, 1.500 de ouro, não pode ser feita na oficina, Entendeu, Essa arma T2, ela não pode ser feita na oficina, Só pode ser comprada aqui, Por 1.500 de ouro, Eu estava esquecendo disso, Vamos lá, O dano dela no Mk2, Mk1, nível 12, Por tiro, ela vai dar 27,6 centos, No Mk2, nível 12, ela vai dar 33 mil e 100, E no Mk3, 34 mil e 750 por tiro, Ela vai dar 5 tiros, Então, você calcular isso aí, Por tiro, Então, É o dano total dela, Minto, galera, Desculpa, É o dano total de 5 tiros, Foi mal, Por tiro, ela vai dar 5 mil e 520, No Mk2, No Mk1, nível 12, E no Mk2, nível 12, Ela vai dar 6.620 por tiro, E no Mk3, 6.951 por tiro, Totalizando 34 mil, Então, você vai calcular 5 vezes 6.951, Aí é 34.650, Então, quando você descarregar, Vamos pegar todas as balas no Mk3, Vai causar 34.755, De dano no Mk3, As eficácia dela aqui, 500 metros, 4%, 450 metros, 10%, 400 metros, 17%, 350 metros, 21% de chance de acerto, 300 metros, 31, 250 metros, 46, 200 metros, 63%, 150 metros, 90%, E 100 metros, ou menos 100%, De acerto de precisão, Então, Quanto mais próximo você tiver, Mais acerto, Você vai dar, Acerto, Você vai ter chance, E, Com certeza, Mais dano, Você vai dar, A última, O buff que ela teve, Né, Que a gente sabe, Foi na versão 7.0, Que ela teve um aumento de dano, Em 10%, Então, Galerinha, É uma arma boa, Né, Tem muita gente que já vem, Muita pessoa usar aí, Mas, Fica a seu critério usar, Nossas ligas baixas, Elas, Elas são boas, Mas eu não gostaria, Não gastaria ouro com ela, Beleza, Eu não, Não gastaria ouro com ela, Porque, Tem armas melhores aí, Que você pode ver na oficina, Melhor do que a Ghost, Tranquilo, Galerinha, Então, Vamos para a próxima arma, Que é, A Steam, A Steam, Essa arma que ela tem, É, Efeito, Arma de efeito, Né, Tá aqui, A chance de efeito, 100%, Dano, 153, 153, 153, 153, 122, Alcanço, 600 metros, Piração do efeito, 5 segundos, Tempo de recarga, 3 segundos, Muito rápido, Dano prolongado, 50 segundos, De dot, Disparar cartucho, Cineto, Mais uma arma, Mais uma, Mais uma, Cineto, Fogo direto, Disparar rapidamente, Toda munição, Realmente rápido, Pensa na arma rápida, Vocês vão ver aí no vídeo, Exatamente, Cinco segundos, Sei lá, Três segundos, Para atirar, Toda munição, Metrodura sinétrica leve, Precisa de médio alcance, Disparar toda munição, E uma rajada, De recarrega rapidamente, Cada projeto, Causa dano prolongado, Após atingir o alvo, Cada projeto, Se não lembro, Quanto projeto, Vamos dizer que, Vamos lá, Dano, Piquinho, Com corroção, Quarenta, Tal, Teve um aumento aqui, Cinco, Mais seiscentos metros, Reload, Três segundos, Como é que é, A recarga dela, Então, Galerinha, É uma arma, Muito rápido, Deixa realmente, Como é que eu posso dizer, Você ir ali, Sangrando, Se fosse para, Para lavar, Só para a letra, Que você ficaria, Sangrando, Ela é do mesmo, É da minha família, Da wasp, E da viper, Que tem a mesma, É, Como é que é, Que tem a mesma, Tipo de munição, Que deixa o cara, Sangrando, Ela dá, Só que ela sai, Cinco tiros, Sim, A rajada de cinco tiros, Então, Você vai calcular, Cinco tiros, Vezes, Quase, Quarenta, Por cinco segundos, Quase, Cinco segundos, Por cada tiros, Então, Essa arma, Não é boa, Contra o robô, Pesado, Porque, Vai causar um pouco, Não, A gente tem muita defesa, Ela é boa, Eficaz, Contra o robô, Mais leve, Então, Presta atenção, Em quem vocês vão atacar, Vocês vão ver no vídeo, Ali, Ela é boa, Mas também é ruim, Vocês vão ver, Vamos ver aqui, Os prós, E os contras dela, O bom dela é o que, O dano de alta precisão, Quase não diminui, Mesmo no alcance máximo, Realmente, Porque se pega, O dano não tem diminuição de um, Alcance de 600 metros, Permite tiroteiros de médio, Alcance, Realmente, Recarregamento rápido, Isso, 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 Caso, O dano de corrosão, Ataque anemia mesmo, Se ele estiver escondido, Né, De ficar lá sangrando, Caso, O dobro dano em escudo físico, Porque cinétrico, A rotação de rastreamento, Torna difícil perder, Embora seja, A única arma do jogo, Que pode fazer isso, Sem travamento, Bom em combate sustentado, Realmente, 3 segundos, Então, É muito top, Vocês vão ver no vídeo, Que vai ter no final, Aí, Os contras dela, Não pode entrar em escudo, Como sempre, Com toda arma cinética, Danos quase, Imperceptíveis, Nos primeiros níveis, Realmente, É os, Danos por corrosão, Pouco perceptíveis, Não é bom em combate, Corpo a corpo, Contra armas de briga, Especializada, Embora, Possa ser pior, Super, Superado, Qualquer, Superado, Por quase, Qualquer outra arma, Com alcança semelhante, Principalmente, Apenas, Batendo, Pony, Cheio, Moloto, Não, Mas, Pony, Cheio, Pony, Não, 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 Pony, Cheio, Pony, Vamos lá, O custo dela, É a mesma coisa, Todas as armas, T2, 63 milhões, 940 mil, Para deixar, Nível 12, MK1, MK2, 603 milhões e meio, Para deixar, Nível 12, O dono, Por tiro, No nível, MK2, Nível 12, Vai dar, 1501, Por tiro, Totalizando, 7510, Por rajada, No MK2, Nível 12, 1777, 7, Por tiro, Causando, 8885, Por rajada, No MK3, 1866, Causando, Dano total, De 9329, Por rajada, Né, Aí, O dano de corresão, Aqui, No nível 12, Ela vai dar, No MK1, 138, Por rajada, Por bala, E no MK2, 173, Por bala, Você vai calcular, Vezes, Cinco vezes, Esse valor, É o dano de corresão, Por segundo, No seu, Enemigo, O último, Último Buff, Que a Pixone, Pixone, Mostrou, Para essa arma, Assim, Foi no 6.3, A versão, Né, Que teve, O dano do projeto, Aumentado, De 10%, O dano de corresão, Aumentado, De 10%, Até aqui, Amigo, Estamos, Paralisados, Com elas, Então, Galerinha, É uma boa, É, Mas, Como uma arma T2, É uma melhor, Aí, Com o mesmo dano, Né, Porque essa arma, A Sting, Mas, Jogador, Que escolhe, A arma que, A jogável, Apenas aqui, Estou informando, Mostrando um pouco da arma, Para vocês, Se basear, Se você, Se você, Não conhece, Principalmente os novatos, Que os mais antigos, Conhecem todas essas armas, Então, Os novatos, Estão chegando agora, Aí, Essa é a Sting, Né, Se você quer uma arma, Ter corrosão, Mas, Não vale muito a pena, Cara, E ela, Ela não se faz na oficina, Ela é comprada, Será 2 mil, E eu, Sofrido no início do jogo, Uma arma dessa, Não compensa, Não compensa, Beleza, Então, Essa arma aqui, Eu não recomendo, Para vocês, No início, Se você vai gastar, Dois ouro em vão, Então, Então, Realmente, Não, 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 Recomendo, Então, Belezinha, Esse foi o vídeo aqui, Né, A segunda parte, Que teve a primeira parte, Lá, Estamos aqui na segunda parte, Dos vídeos, De conhecendo as armas, Segunda parte, Das armas, T2, Leves, Né, Acabamos aqui, Só faltava essas duas, No próximo vídeo, Lá, Vamos conhecer, Começar a conhecer as T3, Né, Quais são as, Alos, Shredder, 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 Marquês, Blaze, Spark, E, Sol, Então, Galera, Né, Esse vídeo aqui, Espero que vocês tenham gostado, Se gostou, Deixa no, Deixa o like, Não se esquece, Deixar o like, Que é muito importante, O vídeo, Do canal, Beleza, Quanto mais like, Se deixar, Mais visualização, Que o canal vai ter, Então, Vai chamar mais gente, Ainda, O canal vai crescer, Graças a vocês, Beleza, E também, Me anima, Né, Cara, Fazer vídeos melhores, Tranquilo, Galera, Então, Deixa a sugestão, De vídeo, Se quem quiser, Pode deixar nos comentários, Aí, E, É isso aí, Vamos deixar, Agora, Vocês com os vídeos, Né, São dois vídeos, Vídeo com as, Blitz de Ghost, Blitz de Ghost, E Blitz de Sting, Então, Espero que vocês gostem, Realmente, Aí, Que eu faço esses vídeos, De coração, Pra ajudar a galera, Do WR, Beleza, Então, Até o próximo vídeo, Do canal, EDS da BRR Brasil, Que está junto, Com vocês, Valeu galera, Fui, I need to know if you'll give me a second chance, They don't come on often, but please, you know, I can't stand it, When you don't talk to me, When you don't talk to me, There's something inside, Yeah, there's something inside, That brings me back to you, yeah, No, I can't hide it, No, I can't hide it anymore, I don't know why, But I can't seem to get you off my mind, And I know it's true, And I'll say this to you, I want you back, There's something inside, Yeah, there's something inside, That brings me back to you, yeah, No, I can't hide it, No, I can't hide it anymore, Something inside, Something inside, Something inside, Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh yeah There's something inside Yeah, there's something inside Tchau, tchau. 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 Tchau.